Mãe, aia, 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 o brilho se aia Gou ame ake, maina baada baada tanda xuruiya Gou ame ake, maia chacha chakana pakaia Kana khila nekebaat logon gollu banaia Gou admi sikhi atvamkali, tada tada boda daumamani Goy karam, tumka boitma, acha rastatumim Gou ame ake, maina baada daumamani 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 Ramani ka reksodun, jeet bheant ka liundis da Gou ame ake, maina baada daumamani Gou ame ake, maina baada daumamani Música Música Música